Hino 64 do Inário para o culto cristão Glorioso és tu Senhor Abra o seu HCC no Hino 64 Hino 64 do Inário para o culto cristão Salvador, nós te adoramos Proclamamos teu amor Tu és santo e poderoso Glorioso és tu Senhor Glorioso, glorioso Glorioso és tu Senhor Glorioso, glorioso Glorioso és tu Senhor Redentor, Senhor e Mestre Luz, eternadas nações Tu és digno dos louvores De moito gratos corações Glorioso, glorioso Glorioso, glorioso Glorioso és tu Senhor Glorioso, glorioso és tu Senhor Do teu lar de luz e glória A mais infamante cruz Tu venha te dar Tu venha te dar na vida Tu venha te dar na vida Glorioso, glorioso Glorioso, glorioso és tu Senhor Glorioso, glorioso és tu Senhor Glorioso, glorioso és tu Senhor Venha, ó venha, eterno Cristo E sobre-me, eterno Venha, reina, eterno E em ar e pano sempre Do teu trono, eterno Glorioso, glorioso Glorioso, glorioso Glorioso, glorioso O Senhor, glorioso, glorioso, glorioso é o Senhor.